Max Verstappen venceu o grande prêmio da Arábia Saudita de forma até tranquila e temos também Fórmula 2 pra conversar, já avisando que a minha garganta não está grande coisa, então vou tentar ser o mais sucinto porque deu uma pioradinha. Tem as camisetas da Paddock BR de todas as equipes e pilotos, entra aí 100% algodão cupom RESSACF1 pra desconto e frete grátis, tem também links da Amazon e a Instant Gaming com os melhores jogos, dá uma olhada aí na descrição. Vamos começar com a Fórmula 2, isso porque Enzo Fittipaldi coroou um excelente final de semana com a vitória na corrida principal, inclusive com uma belíssima ultrapassagem dupla. Enzo conquistou um pódio na corrida sprint e a vitória na principal, então o final de semana quase perfeito pro Enzo, quase que ele repetiu o que o Malone fez no outro final de semana, no Bahrein que ganhou as duas corridas. E se você parar pra ver, o final de semana da Arábia foi o oposto do Bahrein pros brasileiros. Se no Bahrein o Bortoleto chamou atenção com boas exibições apesar do erro na corrida principal e o Enzo teve um final de semana pra esquecer, agora na Arábia Saudita foi o contrário. O Enzo fez um final de semana quase que impecável e o Bortoleto teve um final de semana pra esquecer e assim como o Enzo lá no Bahrein abandonou no início da corrida, o Bortoleto também teve problemas e não conseguiu continuar. Vamos torcer pra que na próxima corrida os dois brasileiros estejam ali no pódio, seria muito bom, um pódio duplo pra nós. Os pilotos estão chamando atenção, já falei pra vocês que num primeiro momento o Bortoleto talvez dê uma sensação de ter mais chances de chegar na Fórmula 1 até pelo fator novidade, mas o Enzo deu uma bela exibição que pode sim, por que não, chamar atenção de algumas equipes se mantiver esse nível ao longo da temporada. Então vamos torcer pra que os brasileiros consigam bons resultados e o nível da Fórmula 2 está bom, não é um grid ruim não, pelo contrário, é um grid bom que eu acredito que vai ter a possibilidade de alguns desses pilotos chegarem à Fórmula 1, já que a gente está chegando num período crucial da categoria de renovação de contratos, alguns pilotos já estão mais velhos, não devem continuar. A garotada deve ter uma chance em breve, assim como, por exemplo, o Berman está lá correndo pela Ferrari, eu estou gravando esse trechinho da Fórmula 2 antes da corrida da Fórmula 1, e o Berman fez, dentro das possibilidades dele, de ter sido jogado de paraquedas na situação, um bom qualifying, e vamos ver como ele vai sair na corrida, né, que é uma corrida que ele inclusive havia feito a pole position na Fórmula 2, e aí vai ter que correr na Fórmula 1, então ele não corre pela Fórmula 2 porque o regulamento não permite. Mas vamos ver, vamos ver o que acontece, a Fórmula 2 tem um bom nível, os pilotos brasileiros iniciaram de forma boa a temporada, claro, 50% para cada, final de semana bom, depois um outro ruim, ou vice-versa, e vamos torcer para que as coisas melhorem ao longo da temporada. Qual a sua opinião sobre a corrida da Fórmula 2, você que assistiu, sobre a ultrapassagem do Enzo, ultrapassagem dupla, foi muito bonita, a ultrapassagem do Enzo corajosa num ponto que para você ultrapassar dois carros não é tão simples, geralmente o pessoal ali vai no mano a mano, ele arriscou passar dois, foi bonito. Então diz aí a sua opinião nos comentários. Agora falando de Fórmula 1, pois bem, eu tô gravando isso aqui às 19h em ponto este vídeo porque eu tive um compromisso familiar, então não pude gravar imediatamente após a corrida, eu acompanhei a corrida, vi grande parte da corrida com os membros, depois eu tive que sair e acompanhar a corrida sem ser com os membros, então tô gravando isso aqui boas horas após o horário da corrida, aquela parte da Fórmula 2, como citei, foi antes da corrida. Quero começar falando então do meio de pelotão da corrida da Arábia Saudita, vou tentar ser bem sucinto aqui para não acabar com a minha garganta, que eu acabei pegando um ar-condicionado que me lascou todo. Mas vamos lá, Gasly abandonou logo no início com problema no câmbio, Stroll bateu, e aí você tem as duas Kicks lá atrás andando muito mal, as duas Racing Bulls também tendo o ritmo de corrida muito ruim e o Tsunoda andando à frente do Ricardo, é informação importante porque o Ricardo tem a ambição de ir para a Red Bull, Sargent ficando para trás como sempre, Okun fez o que pôde com a Alpine, o Albon bateu na trave dos pontos, Magnussen fez uma corrida razoável e o Huckenberg ainda conseguiu salvar um pontinho para a Haas, então a Haas na verdade começou esse ano eu diria que bem, se você comparar o ano passado, é um carro que parece mais confiável de classificação e de corrida, e esse é um ponto importante, então eu fico feliz de ver essa evolução da Haas, tá aí a Haas marcando um pontinho. Agora eu quero citar o Berman, o estreante Berman, que não fez feio, eu sei ele tinha uma Ferrari na mão, o pessoal, mas ele ficou em sétimo, ele foi jogado na situação, ele não teve pré-temporada, ele não teve três treinos livres, ele teve apenas um, então ele foi jogado na situação, num dia ele estava correndo num carro 16 segundos mais lento, fazendo a pole position, e no outro literalmente ele estava pilotando um Fórmula 1, então pela circunstância do Berman, ele foi muito bem, por muito pouco não passou para o Q3, ele cometeu um errinho na volta dele que custou o Q3 para ele, e eliminaria o Hamilton, e na corrida, por mais que ele tenha perdido bastante tempo atrás do Huckenberg, quando o Huckenberg estava com o pneu mais desgastado e mais usado no caso, mas ainda assim, ele fez uma corrida muito sólida, foi muito seguro na corrida dele, chegou a fazer algumas ultrapassagens, teve uma ultrapassagem dele muito bonita, eu confesso que não vou me acordar agora se foi em cima do Huckenberg mesmo, mas ele faz uma ultrapassagem bonita, ele joga de lado, ele está indo para um lado, ele joga para o outro, bota por dentro, muito bonita a ultrapassagem do Berman, conseguiu um sétimo lugar para a Ferrari, num final de semana que talvez a própria Ferrari não esperasse que ele marcasse pontos, então ele deu um belo cartão de visitas, eu gostei do que vi do Berman, não sei você, mas eu acho que o garoto foi muito bem, fico feliz por ele, tem a foto do pai dele com o John Elkan, o presidente lá da Ferrari, muito legal a foto também, fico feliz e quem sabe ele apareça na Haas, é um nome que está sendo bastante especulado na Haas para o ano que vem, vamos ver. Agora vamos tirar uma dúvida que eu sei que vocês também estão curiosos porque eu vi vários comentários sobre isso, que é o ritmo de corrida da Mercedes, a Mercedes conseguiu aquele meio segundo que o Toto Wolff prometeu, que ele falou, olha a gente ainda tem mais meio segundo para tirar e eu falei para vocês em vídeo que a Mercedes estava contando com esse meio segundo, então vamos ver aqui na prática, no gráfico, como que foi esse ritmo de corrida. E aí que está o comparativo do Leclerc com o Russell e Hamilton, o Russell é a linha, é um verde, azul, é uma tonalidade verde acredito eu, e o Hamilton é a linha branca. Você vê claramente, principalmente no miolo aqui, quando eles estavam fazendo um instinto um pouco mais longo, e o Hamilton até estava de pneus médios aqui mais usados, que eles não conseguiram andar junto do Leclerc. Isso está bem nítido. Você pode atribuir ao trânsito porque tanto o Hamilton ali se defendendo, quanto o Russell tentando atacar, eles estavam perdendo tempo nisso. Você pode associar a isso enquanto o Leclerc em determinado momento ficou de cara para o vento? Pode. Dá para você até falar que eles perderam um tempo ali. Mas ainda assim, para uma equipe que alegava ter mais meio segundo no bolso, eu acho que ficou devendo. Ficou devendo bastante. Tanto é que a Mercedes não conseguiu um resultado tão expressivo assim. O Hamilton até arriscou um instinto longo, assim como o Norris, por exemplo, para lá na frente tentar passar todo mundo com um pneu muito mais novo. Mas não deu certo. Então o que eu reparei é que mesmo tendo várias zonas de DRS, essa edição do grande prêmio da Arábia Saudita não foi tão fácil de ultrapassar como as outras. Você vê que o Berman ficou atrás do Huckenberg por muito tempo. Você vê que o Hamilton fechou o Piastre por muito tempo. O Hamilton conseguiu defender do Piastre ali por muito tempo. Deu uma aula de defesa para ele. O Norris teve um momento que ele também se defendeu muito bem do Leclerc. Então o DRS, por mais que você tivesse muitas zonas, não estava fazendo esse diferencial todo. Pelo menos com aquela galera ali, né? E no ritmo de corrida, a Mercedes ficou devendo sim. No último instinto ali, eles ficaram mais embolados com o Leclerc. Mas eu diria que para quem estava na expectativa de uma Mercedes andando meio segundo próximo ali junto da Ferrari, como eu citei no Bahrein, que meio segundo faria ela andar junto da Ferrari do Sainz, isso não aconteceu aqui na Arábia Saudita. Se é uma questão apenas de pista, de configuração ou se é algo crônico do carro, vamos esperar para ver as próximas corridas. Mas claro que analisando o que aconteceu agora, não foi bom para a Mercedes e a Ferrari vai se estabilizando como segunda força até o momento do campeonato, o que é bem interessante. Então tá aí, Ferrari andando melhor. Agora vamos falar de Red Bull. Isso porque você tá vendo logo de cara o ritmo de corrida de Verstappen e Pérez. O Pérez dessa vez andou melhor que a Ferrari, ele não andou junto como foi no Bahrein. E o que eu achei curioso é o seguinte, nesse miolo da corrida, conforme você tá vendo, o Pérez tava sempre andando muito próximo do Verstappen. Eu até falei pros membros isso. Ele tá andando na balada ali de um segundo a um décimo, dois décimos atrás do Verstappen. Ele não tava tomando meio segundo, um segundo como tava acontecendo no Bahrein. Então o Pérez, até por ele ser um especialista de pistas de rua, ele tava conseguindo andar mais próximo. Você pode até falar que o Verstappen não tava pisando tudo. Só que mesmo assim, nos outros grandes prêmios o Verstappen não pisava tudo e enfiava 30, 40, 50 segundos. Agora não. Ficou algo mais próximo, o ritmo de corrida muito mais próximo. Você confere nessa linha branca do Pérez. Então foi legal de ver o Pérez andando junto do Verstappen. Só que como você não tinha a Ferrari andando junto do Pérez, já dá pra ver que a Red Bull se desvencilhou muito nesse grande prêmio. O domínio ficou mais evidente ainda com os dois carros. Ninguém tem dúvida de que a Red Bull é a grande favorita pra vencer todas as provas, mas é claro que a gente espera que pelo menos tenha uma disputazinha em algum momento, né? Pra pelo menos ter alguma graça. E uma cena muito curiosa nessa vitória da Red Bull é que estão tendo alguns cliques ali do Helmut Marko com o Christian Horner. E é bem interessante porque vem num momento muito oportuno. O Helmut Marko falou que no final das contas a reunião dele definiu que tudo vai continuar como está, que eles têm que melhorar o ambiente, resolver as coisas. Então ele não vai ser suspenso da equipe. E aí ele é fotografado rindo ao lado do cara que eles estão tendo uma rixa há um tempo, né? Então tanto pro Marco quanto pro Horner fica estranho. Os caras estão se estranhando nos bastidores e no público tá todo mundo sorrindo. Se essa reunião acabou colocando um ponto final na história e agora estão amigos de novo, não sabemos. Vamos ter que esperar as cenas dos próximos capítulos. Mas que foi curioso. E eu diria que até foi de certo alívio pro torcedor da Red Bull ver essa imagem. Isso sim. Então a Red Bull dominou a corrida, não teve problemas. Safety Car não colocou um tempero na corrida. O Verstappen passou facilmente depois do Norris. O Pérez passou o Hamilton. A Red Bull nada de braçadas tranquilamente e é a favorita pra vencer tudo sem sombra de dúvidas. Eu quero saber a sua opinião aí nos comentários sobre essa corrida do Grande Prêmio da Arábia Saudita. Diz aí, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra não perder nada e entrar nos links aí na descrição. Lembra também do Fantasy. Você que é membro e ainda não entrou no Fantasy, entre. Entra no Discord. E também, pessoal, a gente tá começando a jogar Automobilista 2. Entra lá no nosso Discord aberto que o link tá aí também na descrição. Um grande abraço, valeu e falou!